Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e temos que a transmissão paulista divulgou seus resultados do segundo trimestre do ano de 2023, realmente impressionando o mercado com toda essa lucratividade que ela conseguiu em comparação ao segundo trimestre do ano de 2022, batendo 252,6% e assim passando dos 260 milhões de reais. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês o Fique Preparado Comparando os Resultados do segundo trimestre do ano de 2023 e se a situação da transmissão paulista melhorou ou piorou em relação ao período anterior, até porque a empresa ficou menos falada no mercado justamente por conta da queda dos seus dividendos, mas com toda essa recuperação que ela está conseguindo agora, as expectativas mudam. Além disso, também vamos avaliar as ações TR e PL4, se elas estão num bom momento, avaliar os fundamentos da empresa, se ela continua aqui com bons fundamentos através da análise fundamentalista e as projeções e também o preço teto para o ano de 2023 do ativo virtual. E justamente por trazer todas essas informações reunidas e resumidas aqui para você neste vídeo, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Então vamos começar falando aqui justamente sobre os resultados do segundo trimestre deste ano da Isacetep, mas também é conhecida como Transmissão Paulista, sendo ela uma das principais transmissoras de energia elétrica do país. E os números ficaram bastante impressionantes, justamente porque ela trouxe aqui um lucro de R$ 261,2 milhões, decolando 252,6%. Mas vamos direto na fonte, ou seja, o documento oficial da companhia. E que já nos destaques, ela mostra que o reajuste tarifário do ciclo 2023-2024 teve um incremento na Rappi de mais de R$ 1,1 bilhão, que ela está considerando como potencial do ciclo 2023-2024, mostrando assim esse crescimento fantástico na comparação da Rappi 2022-2023, com potencial de aumento de 22%, além das licitadas mais de 16%, e o contrato renovado em mais 26%, que é o 0,59%. E para quem não está familiarizado com esse contrato renovado, o 0,59%, ele se refere a um contrato específico de concessão, que foi renovado sob certas condições, por assim dizer. Porque em 2012, a medida provisória, 579, foi emitida pelo governo brasileiro, permitindo a renovação antecipada das concessões de transmissão, e aqui estamos falando das concessões de energia elétrica, mais especificamente, que expirariam entre 2015 e 2017. E essa renovação foi feita sobre novas condições, incluindo uma redução nas tarifas de transmissão. Assim, para a Isacetep, esse contrato 0,59% envolve a renovação das suas concessões de transmissão sob essas novas condições, que incluem a aceitação da receita anual permitida, que é a Rappi, reduzida para os ativos de transmissão que são abrangidos pelo contrato renovado. Então, a empresa poderia perder as licitações, porque elas já venceram, mas com essas condições oferecidas, foi possível que ela estendesse o prazo, porém reduzindo a Rappi. Então, no meu ponto de vista, é melhor perder parte da receita do que a receita inteira. E é exatamente isso que a empresa está relatando aqui, que houve um crescimento de 26% no contrato renovado 0,59%, sendo essa uma decisão estratégica importante para a companhia, porque permitiu que ela continuasse justamente operando os seus ativos de transmissão existentes, embora sobre um regime regulatório revisado e com receitas reduzidas. E ainda vale lembrar que eu trouxe a cobertura completa do primeiro mega leilão do ano de 2023, ou seja, realmente o primeiro leilão deste ano, e que eu recomendo muito para quem tem interesse de investir no setor de transmissão de energia elétrica, que, digamos assim, é o filé mignon da Bolsa de Valores para Dividendos, porque tem altíssima previsibilidade de caixa. Então, eu trouxe para vocês essa aula gratuita aqui no canal e está totalmente disponível para quem tiver interesse de conhecer melhor o setor. E nesse, a empresa conseguiu um aumento de Rappi de 226 milhões de reais com as obras que serão realizadas, envolvendo um CAPEX total de 2,4 bilhões de reais. Mas vai lembrar, para quem não sabe o que é o CAPEX, isso aqui são os investimentos que uma empresa faz. E nesse sentido, esse CAPEX total aqui é o CAPEX da Aneel, ou seja, quanto que a Aneel está investindo em infraestrutura no país e mais especificamente para as concessões que a Isacetep conseguiu. Estamos falando do lote 7 e também do lote 9, envolvendo mais 522 quilômetros de linhas de transmissão, e assim, receita líquida sem o RBSE, tema esse que eu já falei aqui no canal várias vezes em outros vídeos do canal, justamente em quadros como esse aqui do Fique Preparado, um aumento de 16,1%. Mas é claro, como temos recebido várias novas pessoas inscritas aqui no canal, eu vou explicar brevemente o que isso aqui significa, justamente para que você consiga entender todo o vídeo e não fique com dúvidas. Mas é claro, se ficar com dúvidas, basta deixar nos comentários abaixo que eu vou tentar respondê-las. Mas de uma maneira bem simples, o RBSE é um processo regulatório que pode afetar as receitas das empresas transmissoras de energia elétrica, porque ele está relacionado à revisão da base de remuneração regulatória do segmento de transmissão, e essa revisão pode levar a ajustes nas tarifas que a empresa pode cobrar, o que, por sua vez, pode afetar sua receita e sua lucratividade também. Então, assim, esse termo resultado ex-RBSE se refere ao resultado financeiro da empresa excluindo efeitos da revisão RBSE. E assim, esse 16,1% de aumento da receita líquida ex-RBSE pode refletir, inclusive, o crescimento da empresa em outras áreas ou sob diferentes condições regulatórias, independentemente dos impactos da revisão do RBSE. O EBITDA cresceu incríveis 23,8%. Lembrando que o EBITDA, ou EBITDA, são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, o que basicamente estamos falando do lucro operacional de uma empresa. E o lucro líquido é que teve esse crescimento fantástico de 252,6%, chegando aos 261 milhões de reais. E ainda por isso, um aumento do CAPEX em 47%, e que se a empresa conseguir concluir suas obras com antecedência, ela acaba embolsando aqui esse dinheiro também. Observando a evolução da RAP, novamente, receita anual permitida, que é como a empresa recebe pelos ativos que ela mantém, não os ativos que ela está com projetos em andamento. E esses têm impacto do CAPEX da NEO, porque como eu expliquei, se a empresa conseguir concluir a obra antes, o que geralmente ela consegue, ou seja, ter eficiência na obra, a diferença de custo, ela pode embolsar e assim gerar mais lucro líquido para a companhia. A empresa ainda mostra aqui uma RAP potencial para esse ciclo 2023-2024 de um bilhão de reais, ou seja, um aumento de 22% do até então ciclo atual da empresa 2023-2024 e o próximo ciclo 2023-2024. Ou seja, somente a RAP em operação, ou seja, aquela que já está sendo recebida pela companhia, um aumento de 25,1% e ainda por cima tem a RAP em construção, que são desses investimentos que eu mencionei para vocês, das novas licitações que a Isacetep venceu, um aumento ainda de mais 730 milhões de reais. E aqui mostrando a importância do RBSE nas contas da companhia, atualmente tem uma representatividade de 65% aqui no contrato renovado 0,59, tendo um impacto gigantesco de 3,6 bilhões de reais dos 5,9 bilhões de reais da receita da companhia, sendo que 730 milhões são esses contratos em construção e 1,5 bilhão de reais de contratos licitados que estão em operação. Tá legal? Então é importante a gente saber sobre o crescimento da empresa. É claro, quem está focando no investimento de longo prazo precisa exatamente ter todos os olhos em cima disso aqui. Ou seja, o Greenfield, crescimento de 20%, que são projetos que ainda estão no papel e a empresa está investindo neles e também reforços e melhorias. Crescimento de quase o dobro, 83,7%, saindo de 2019 até o ano de 2022, mostrando que a empresa está sim fazendo o dever de casa dela e muito bem com mais de 80 projetos. Já tinha trazido isso aqui para vocês no outro vídeo aqui do canal, mas apenas para revisar os últimos pontos relacionados ao primeiro mega leilão do ano de 2023, a empresa está enxergando a possibilidade de antecipar de 12 a 24 meses do prazo da ANEL. E isso aqui vai ter um impacto muito positivo no caixa da empresa, se ela realmente conseguir essa antecipação de pelo menos 12 meses. Quem dirá se ela conseguir 24 meses. A alavancagem estimada da empresa é de 80% a 85%, tendo a possibilidade de realavancagem, o que seria ótimo para gerar mais caixa para a companhia, para ela continuar participando de novas licitações e, obviamente, ser competitiva porque não está fácil vencer as licitações novas. A margem rebítida entre 90% e 95%, que é excelente também para a empresa, com uma curva de CAPEX que começa nos 5% em 2024, mantém-se em 2025, 2026 tem a maior parte da entrega da empresa e, assim, chegando aos 70% de obra, então 2027 com o restante da obra. O incremento potencial da RAP de 226 milhões de reais e, aqui no gráfico do país, mostrando todos os impactos da RAP dos lotes licitados. Então, em resumo sobre os dados de desempenho financeiro da companhia, ela conseguiu crescer 23,1% na sua receita líquida, 28,8%, um acréscimo de 152 milhões de reais na receita líquida sem o RBSE. Considerando as despesas de pessoal, manutenção, serviços de terceiros e outros, que são os custos gerenciáveis, a empresa não foi muito bem. Ela teve um aumento de 14,7% na comparação com o ano passado, nessa comparação aqui trimestral, e na comparação semestral, ou seja, os primeiros seis meses de 2022 contra os primeiros seis meses deste ano, também houve aumento de 13%. Mas o EBITDA aumentou absurdamente, tanto das controladas quanto também do consolidado. Mas as controladas teve um crescimento fantástico, o dobro, 100,6% na comparação trimestral e do consolidado, 23,8%. E no semestral, 100,8% das controladas e 31,2% no consolidado. E para quem investe na Isacetep, sabe que o endividamento é um fator crítico justamente para o pagamento de dividendos. Mas nesse quesito, a empresa vem muito bem. Caiu de 4,19 vezes para apenas 2,65 vezes aqui no segundo trimestre do ano de 2023. Embora a dívida líquida da empresa cresceu 6% na comparação com o segundo trimestre do ano de 2022. Mas esse multiplicador é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, ou seja, quanto tempo a empresa gasta para pagar toda a sua dívida apenas com seus lucros operacionais. Sem falar que o custo médio da dívida é de 11,83% ao ano, que está inclusive abaixo da taxa selic atual, e ainda por cima recebeu a nota máxima da FIT Ratings, o AAA ou AAA. Então temos a Isacetep com crescimento e muitas oportunidades, a empresa tem forte disciplina da execução do seu CAPEX, mostrando inclusive a capacidade dela de entregar antes do prazo. É uma empresa que tem muito investimento em inovação, forte geração de caixa, como é característico de empresas de transmissão de energia elétrica. Ela tem fortíssima eficiência operacional, como acabamos de ver, investimento de grade AAA, mostrando a qualidade do crédito da Isacetep. E ainda por cima, prática de 75% de payout mínimo para o pagamento de dividendos. E vocês vão ver, ainda nesse vídeo aqui, as projeções e o preço teto do ativo virtual. Atualmente, as ações TRPL4 estão cotadas a R$ 25,50, valorizando 14,43% nos últimos 12 meses. O PL ficou um pouco mais elevado, ficou em 7,07, mas a tendência agora é reduzir esse múltiplo justamente porque os lucros estão aumentando. Já no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra ainda por cima que a empresa está 4% mais barata do que ela vale no papel. Dividend yield que caiu significativamente no ano de 2022 e vem se arrastando agora 4,21%. Mas para aqueles que não lembram ou não estavam no mercado na época, 2021 a empresa chegou a ter um dividend yield de 14,76%. Mas a média do dividend yield dos últimos 5 anos da companhia são de bons 8,61%. E para falarmos sobre o pagamento de dividendos da companhia, vamos ir aqui diretamente no site de Relações com os Investidores, da ISA CETEP, para justamente vermos aqui a remuneração aos acionistas. E é importante entender o que a empresa fala sobre suas regras de pagamento de dividendos, até para vocês entenderem também as projeções e o preço teto que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Porque apesar do estatuto social da companhia prever a distribuição de dividendo mínimo, que seja o maior valor entre R$ 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício, ou seja, o IFRS, eu já expliquei aqui no canal e em outros vídeos também, a ISA CETEP adota a prática de distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, exatamente como acabei de mostrar para vocês nas vantagens da companhia. Só que para ela pagar 75% do lucro líquido regulatório, a alavancagem não pode exceder 3 vezes da dívida líquida dividida pelo EBITDA. E assim, vocês vão lembrar por que eu disse que é tão importante para a ISA CETEP controlar seu endividamento, pelo menos para agradar os investidores, que estão aguardando por bons pagamentos de dividendos. Até porque no ano de 2022, ou referente a ele, a empresa só fez um pagamento de JCP de R$ 1,06. E justamente com o aumento do endividamento, a empresa teve que diminuir aqui o histórico de distribuição de dividendos. Caiu significativamente no ano de 2022. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. Trago para vocês as projeções e o preço teto, mas eu não estou utilizando o lucro líquido regulatório, justamente porque eu não estou considerando o melhor cenário. Estou considerando aqui o pior cenário, que é o fechamento do ano de 2023, com uma alavancagem acima de três vezes. E se vocês quiserem que eu traga o melhor cenário também, para que vocês possam comparar, deixe nos comentários abaixo, porque assim eu posso avaliar de trazer um vídeo dedicado para justamente explicar o potencial de dividendos da companhia, se ela conseguir participar dos próximos leilões e ainda por cima mantiver sua alavancagem abaixo de três vezes. E com um payout de 50%. Estou esperando que a empresa consiga elevar o seu payout, justamente por conta da sua recuperação de lucros. Mas não necessariamente, porque ela conseguiu ficar com uma alavancagem abaixo de três vezes. E se você não entendeu essa explicação aqui, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir entender com certeza. Bom, mas se ela conseguir alcançar essas duas projeções, então vamos ter um DPA de R$ 1,59 por ação. Lembrando, esse aqui é o que eu considero o pior caso. Então, trazendo a pirâmide do ativo virtual, 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 39,84. Se você esperar 6%, preço teto de R$ 26,56, a 8%, R$ 19,92 e a 10%, R$ 15,94. Isso porque esse DPA corresponde a 6,26%, com uma margem de segurança de 6% de 4,24%. Lembrando que eu estou utilizando, nesse vídeo aqui, a cotação de R$ 25,48. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Isacetep, a transmissão paulista. E se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual.